Tô sabendo que você tá uma mistura de Silvio Santos com Hebe Camargo, anda beijando na boca, paquerando os moços, que que é isso? Beija eu, beija eu, beija eu, me beija É verdade, deu Celina Alexandre e frota Fez gesto obsceno lá com o João Gordo e desmaiou no colo do Jair Rodrigues Não desmaiei, não foi no colo dele, saiu, veio no colo Será? Pô, vocês tão aumentando pra mim, hein, olha que, então me conta tudo, Palmirinha Não, foi, não foi um, não foi uma emoção com o Jair Rodrigues Foi um acidente que aconteceu, tá, ele tava com uma cruz muito grande E a cruz, quando ele me abraçou e me levantou, a cruz virou Virou e pegou aqui embaixo do meu busto A dor foi muito forte, que eu desmaiei Menina! Mas foi só carinho, viu, foi amor e carinho Mas foi uma coisa que ele não esperava Mas, ah, foi um... Emoção Emoção também, né, emoção também Ô gente, para de amassar, de amassar nossa amiga aqui, seus danados, a Palmirinha O que que é isso, Jair Rodrigues? Tão querendo amassar demais, né? Eu quero mais, me beijar na boca Eu quero mais, me beijar na boca, eu quero mais E o selinho do Alexandre e frota, me conta, foi por engano, você tropeçou e deu um selinho Linda, poderosa É, é o que eu falei já, é, é o que eu já falei para vocês, né? Eu não quero ser uma ébica amarga, o que jamais eu vou ser Mas eu não quero que esqueçam dela, do selinho que ela dava para as pessoas Espera aí, se o Alexandre e frota é falar que o selinho foi bom e todo mundo quiser agora, você não vai dar Começou e agora? E aí, e agora? Mas os outros também tem direito, né, Palmirinha? Precisa ver se eles vão querer que a Palmirinha dá o selinho nele, né? Certeza que vão, imagina, vão na hora Você tem alguma comida nessa vida, com tantos anos de cozinha, que você ainda não comeu? Ainda não comi? Algum, alguma, alguma comida que eu não comi? Giló E buchada de bucho, buchada de bote Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Eu fiquei doente mais de quatro meses Fiquei afastada Cancelei a minha... Todo o meu trabalho que eu tinha Eu estava com a agenda cheia Eu tive uma doença muito triste, muito pesada E fiquei quase quatro meses fora Eu não dei pra vocês aquele carinho que vocês deviam ser os primeiros a saber Mas sabe por quê? Eu estava muito feia Você não sabe como é importante pra mim esse momento Na minha idade que eu estou, esse é o momento Vocês me desculpem, eu estou muito emocionada Choro mesmo porque a gente tem que passar pra vocês aquilo que a gente está sentindo E é um prazer muito grande Uma equipe maravilhosa que eu tenho, que é o meu boneco É o Diógenes, que trabalha comigo E também a RedeTV, que sempre está presente comigo Nelson Rubens, eu te amo de paixão Um beijo Um beijo Obrigado.